Beleza, pessoal? Sou o Ezequiel do canal Modificando, na câmera da Maitê. Oi! E agora, gente, de volta à saga da FuelTech no Jeep Willis, motor BF161. E agora, gente, eu vou atualizar vocês e mostrar para vocês o que eu vou ligar aqui e como eu vou começar essa, vamos dizer assim, esse mapeamento das peças e os sensores que eu tenho aqui para conseguir pensar como a gente vai fazer o chicote. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui nessa mesa, que a minha ideia nessa mesa é montar o chicote inteiro, como se fosse no motor, no compartimento do motor, para quando eu parar o Jeep, conseguir fazer mesmo, de fato, botar a injeção a funcionar. Então, eu não quero ficar ali no cofre do motor, desmontando tudo e passando fiozinho e coisa, que eu vou ficar com o Jeep parado, né, gente? Se eu quiser dar uma volta, ir ao Maitê, passear em algum lugar, eu não vou poder porque o Jeep está desmontado. Aí não tem graça, né? Então, vamos lá, gente. Só que antes disso, se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscreve lá no canal, ativa o sininho para não perder os vídeos novos, compartilha também com seus amigos aí para ajudar o nosso canal crescer. E vamos lá, gente. Com o apoio de vocês, a gente vai conseguir crescer bem o canal e a gente vai conseguir terminar essa Flowtech, que lembrando, gente, vai ser um passo a passo de verdade, tá? A ideia é mostrar tudo o que a gente vai tirar de letra aqui nessa injeção programável, que é uma FT450, e o que a gente vai penhar para conseguir resolver, a gente vai padecer, vai correr atrás, vai pegar informação. Então, a gente vai tentar arrecadar, até vai ter ajudas de inscritos do canal, que já entrou em contato comigo, que está à disposição. O Sidney já ofereceu ajuda e já me deu várias dicas aqui. E aí a gente vai, devagarinho, vamos conseguir instalar essa injeção e vai ficar top. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui. Muita coisa aqui, gente, está no Instagram, tá? Que eu fui postando algumas coisas que eu fiz. No YouTube vocês não vão ver nada. Mas eu vou atualizar vocês aqui agora. Quem quiser ver, assim, o que eu estava fazendo, vai lá no Modificando 1, no Instagram, e vocês vão acompanhar também lá. Em tempo real. Em tempo real. Olha só, gente. Fiz a rondana em poliacetal do desvio do cabo, porque o cabo do íris ele puxa. Então, esse aqui, eu teria que mudar essa base aqui da haste da borboleta. Só que eu não quero mexer aqui, como eu falei outra vez. Então, eu fiz aqui um cabo. Aqui eu botei um cabinho só para vocês verem, né? Aí a gente vai vir aqui, ele vai dar a volta aqui o cabo por cima, vai sair nesse furo aqui. E vai ir lá para dentro do pedal, né? Então, o cabo vai fazer esse movimento aqui. Ele vai desviar. Vai funcionar a mesma coisa, rondaninha com rolamento, vai ficar top. Aqui, vou voltar para o lado. Eu tenho a tampa do outro motor que a gente tem, né? Então, eu já dei um trato nela aqui, mais ou menos. Fiz o suporte da bobina. Lembrando, bobina do Passat VR6, que ela já tem módulo integrado. Então, eu fiz esse suporte aqui. Mãozinha francesa, para evitar que ela vai vibrar e quebrar. Soldado aqui por dentro, por baixo. Então, está meio oxidado já, porque está só jateado, né? Então, a bobina, eu optei por botar aqui. Teria outro lugar para colocar? Teria. Mas, eu achei melhor colocar aqui. E vamos ver o que vai acontecer depois, quando estiver funcionando. Tá, então aqui, vocês viram o que eu fiz, que eu postei lá no Instagram. E agora, essas pecinhas aqui, eu vou atualizar vocês, que algumas peças vocês não viram. E outras estavam faltando, e coisa parecida. Então, eu vou atualizar vocês agora aqui. Bicos, gente. Bicos, eu falei para vocês, que eu ia usar do Volvo, né? 42 libras-horas, que eu vou usar só três bicos. Gente, eu ganhei o bico de um inscrito do canal. Ele entrou em contato, ele me deu de presente o bico. O Erivelton Berts me deu de presente. Eu só abri uma caixinha, as outras estão lacradas ainda. Original Bosch, seladinho. Uma joia. E esse aqui, o presente do Erivelton, vai ir para o nosso Willys, funcionando de primeira. Se tudo der certo, vai ficar um luxo. É isso aí. Então, vocês que não estão sabendo, e estão meio perdidos, volta para trás um pouquinho lá, que vocês vão entender o processo que a gente chegou até aqui, para colocar a injeção eletrônica nesse Willys, que vai três bicos no cabeçote. Vocês olham lá. Não vou... Isso aí eu não vou falar de novo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Bicos. Deixa eu pegar na caixinha aqui, para não sujar, né? Vamos simular como fosse lá no motor. Vamos deixar aqui a TBI na posição. Já está lá a basezinha do cabo, vai pegando alinhamento. Sensor de temperatura. Temperatura, tá? Isso eu já tinha mostrado para vocês. Aqui eu botei só o soquetezinho, mas aqui seria a temperatura do ar, que ele está mais ou menos nessa posição. Sensor da roda fônica. Pressão de óleo. Está aqui o chicote da bobina. Esse aqui vai ser pressão de combustível, que eu botei para cá, porque é mais ou menos nessa posição aqui, que é a dosadora de combustível. Sensor de velocidade. Que vai embaixo do painel que eu vou colocar. Isso aqui é do Gol, Volkswagen. Deve ser G6, eu acho, não tenho certeza, mas eu sei que é do Gol. Então, aqui está as peças, basicamente, que vai fazer o motor funcionar. Claro, não está aqui ainda. Tem os relés para ligar bomba de combustível, relé para ligar ventoinha, relé pós-chave para FT. Então, tem um monte de coisinha. Mas o que eu vou fazer aqui agora para mostrar para vocês? Que é uma coisa que vai ficar montado aqui, como eu falei para vocês. Vai ficar montado nessa mesa. Eu não vou desmanchar daqui. Para mim, não me perder. Porque, como eu falei para vocês, eu nunca instalei um AFT. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou... Isso aqui, gente, a minha impressora está com problema. Isso aqui tem as cores do fio, mas está escrito a cor aqui. Depois, a gente vai pegar e tirar um print da tela e mostrar para vocês já com a cor. Quando eu fiz lá o... Vamos dizer assim, o mapa base, eu mostrei para vocês como ficaria a ligação. Então, é a mesma coisa, só que a gente botou no papel. Deixa eu pegar meu óculos. O que acontece, gente? Aqui, essas coisas que tem aqui, eu já vou meio que identificar. Por exemplo, injeção. Azul 3, que é o fio lá, numerado azul 3, né? Mas vamos botar assim, ó. Injeção. É um fio azul. Eu estou aqui com a canetinha azul. Vou fazer aqui só para a gente ter um... uma mera, assim, entendimento. Tá? Aqui o 3. Aqui o 2. E aqui o 1. Vai ser fio azul. Então, aqui já tem 3 fios azul, que é o que coordena a injeção. Uma coisa, gente. Até... alguns já até perguntaram, já. Como vai funcionar essa injeção nossa aqui? Como a gente vai usar 3 bicos, a gente não vai conseguir usar uma injeção semisequencial, tá? Eu até vou me informar mais, de repente eu vou entrar em contato com o suporte da Fotec, mas eu não vou conseguir, gente. Porque os cilindros vão estar desencontrados no momento e eu não vou conseguir um pulso semisequencial só com 3 bicos. Então, não vai dar certo. Tem hora que teria que pulsar uma vez, por exemplo, o 1, para o 1 e o 2 cilindro, e aí ele vai ter que pulsar repetido de novo. Vai dar uma divergência no sinal. Eu não sei como eu faria isso. Estou ainda pensando. Mas, de primeiro momento, vai ser uma injeção multiponto. 3 pontos diferentes, mas pulsando ao mesmo tempo. Como se fosse um monoponto, só que está pulsando 3 bicos. Seria isso que, teoricamente, vai funcionar. Não sei se vai ser exatamente assim, mas ao decorrer vocês vão saber se mudou ou não. Então, aqui, fio azul 3, azul 2, azul 1, está aqui. Eu tenho um azul 4, que é da partida do motor, que eu vou usar no botãozinho da tela. Mas esse aí eu não vou colocar aqui ainda, porque, digamos, depois eu vou fazer direitinho. Em algum momento, ali na parede de corta-foga, pelo lado de dentro do jipe, eu vou fazer a caixa de fusível. Então, esses fusíveis e esses relés vão ficar chegando outros sinais para ele. Aí, no caso, partida do motor vai para a caixa de relés, dos fios azuis é só isso aí. Seria partida do motor mais um fio azul. Tranquilo. Agora, te vai para o cinza. Cinza é ignição, gente. Eu não tenho cinza, vamos colocar verde aqui. Ó, cinza. A bobina, gente, ela é dividida em três bobinas aqui. São três bobinas dupla. Então, aqui seria uma ignição de centelha perdida. Basicamente, uma injeção semisequencial, só que aqui é centelha. Então, faísca perdida. Vai dar em cilindro, que vai estar descarregado. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, um fio três, por exemplo. Vou botar aqui, ó. Vou fazer um quadradinho aqui, ó. Não tem problema. Então, aqui, ó, vai fio cinza dois e cinza um. Então, vai aqui. Um, dois e três. Basicamente, igual a injeção. Mais uma coisa da injeção, gente. Vai ser complexo. A injeção, eu estou usando três fios azuis, eu não precisava usar, tá? Para essa injeção multiponte, não precisaria. Eu precisaria usar um fio azul só. Só que, quem está acompanhando o canal e se inscreveu e olhou os vídeos mais antigos, eu falei uma vez que eu queria fazer um cabeçote que eu tenho reserva. Eu ia cortar ele. Ia não, eu vou. Não cheguei nele ainda. E eu vou fazer com seis bicos. Aí, eu vou conseguir o semisequencial. E eu vou precisar dos três fios. Então, eu já vou deixar designado. Só que aqui, hoje, por exemplo, eu vou ativar o multiponto e ele vai pulsar os três fios ao mesmo tempo. Não vai mudar nada para mim. Só que eu estou perdendo duas saídas extra de injeção que eu não vou usar. Mas, para mim, não vai ser problema que vai dar certinho ali e vai sobrar. Sobrou tanto para a partida do motor. A partida do motor eu podia continuar na chave. Mas, beleza. Ignição. Um, dois e três. Um e seis. Dois e cinco. Treze e quatro. Por exemplo. Então, aqui o cinza. Ignição, 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 ignição. Eu tenho mais um cinza aqui. Opa, tem um outro azul que eu tinha esquecido que é o da bomba de combustível. Também vai lá para a caixa de relé. E eu tenho um cinza quatro, que são quatro fios cinza, que é o eletroventilador. Também vai para a caixa de relés. Então, não vai vir para cá para o motor. Então, aqui fechou o que está chegando para o motor de sinal. Agora, eu tenho os fios que são as informações que a injeção vai coletar. Essa injeção, ela vai precisar de informações para saber se o motor está girando ou não, se o motor está acelerando ou não. uma borboleta. No caso aqui, o TPS, que é a posição da borboleta. Então, tem várias informações que essa injeção tem que arrecadar. Uma delas, a roda fônica, o sensor, que já tem fios designados na própria injeção. Então, aqui já está. Sem isso aqui, ele nem ia saber como é que ia funcionar. Porque o motor não ia saber se está girando ou não, com a rotação que está, não ia saber nada. Então, isso aqui é indispensável. Então, esse aqui tem fio designado para ele. E agora, começam os outros brancos, que é os outros sensores. O que é que vai no sensor, por exemplo? Vamos vir aqui. Branco. Tem um fio branco que vai ser o minha boia de combustível. Quanto tem no tanque de combustível? Então, esse branco vai vir para a boia. Beleza. Lá para trás. Mais ou menos aqui nessa posição. Depois, a gente vai meio que enquadrar aqui. Vamos replicar aqui mais ou menos as dimensões do giro. Então, a gente tem o branco do sensor de combustível. Está aqui. Nível de combustível. Um branco da velocidade, que é esse cara aqui, que nós vamos fazer assim agora. O branco de velocidade é o número 2. Então, a gente vai fazer aqui, 2. Velocidade. Velocidade 2. o nível de combustível aqui é o 1. O nível de combustível vai mais ou menos aqui. É o fio 1. Velocidade. TPS. TPS está aqui, gente. Vai um fio branco nele também. Vai vir outros também. TPS. Fio 3. Vai vir outros fios também, gente. Porque vocês estão vendo que são 3 fios. Então, um é o sensor, aí depois você entra uns 5 volts e um terra. Mas isso aí é outro detalhe. A gente está designando agora o do chicote. Que isso para nós vai ser muito importante. A gente tem que saber mais ou menos onde é que vai as coisas. Senão, não vai dar certo. Então, aqui a gente tem o TPS. Pressão de óleo, gente. Pressão de óleo. Até o Sidney passou para mim uma informação interessante. que esse sensor de óleo ele não é um sensor original da Flowtech. É um sensor similar. Ele é muito mais barato. Então, ele me recomendou não colocar direto no bloco por causa da vibração. Ele é um sensor. Ele tem um bulbo aqui que é eletrônico. Ele me falou para me usar um flexível de roda de freio tipo Uno que seja compatível com a Rosco 1,8V NPT e colocar ele preso em algum lugar estático para o flexível tirar a vibração dele. Beleza. Perfeito. Ótima dica. Então, aqui pressão de óleo é um fio 4. Fio 4. Pressão de óleo. Beleza? Vamos lá. Mais um aqui que eu também não falei mas a gente vai chegar vamos nele agora aqui. Como eu falei para vocês eu não faço isso aqui. Primeira vez. Válvula PWM Essa válvula aqui, gente é um atuador de marcha lenta. por PWM vou usar ela. Então já está designado da Folotec e já tem um fio já vamos dizer assim pré-pronto que é o azul 5. Então a gente vai colocar aqui embaixo o 5 que é do PWM aqui. Vamos botar aqui ó. P W M Beleza. Vamos lá para o branco de novo. Terra de potência. Tudo que eu estou mostrando aqui, gente que vocês não estão vendo a gente vai botar num ladinho aqui para vocês entenderem. Temperatura do ar branco 7. Temperatura do ar, gente. lá está na tubulação de alimentação do filtro que entra na TBI. Então ele vai ficar afastado um pouco a gente vai botar aqui só para caráter de informação o fio 7 que é o temperatura do ar. Isso aí. Vamos lá. Pressão de combustível que vai ficar afastadinho lá como eu falei para vocês. Fio 6. Vou botar aqui ó. Pressão que daqui a pouco hoje eu vou me perco também. Combustível. Aqui a entrada de rotação que está ali, né? Temperatura do motor. Está aqui ele. Ele fica em cima do cabeçote aqui vai naquele mesmo lugarzinho original. Talvez eu vou ter que fazer um adaptador que isso aqui é um sensor fit. É um MTE se não me engano. É um Thompson. MTE Thompson. Temperatura do motor. Isso é muito legal, gente. Esses dados que a injeção vai coletar que tudo isso aqui eu consigo ativar um alarme uma proteção para cortar o motor para ficar em marcha lenta. Isso aí é muito triste, gente. Eu não vejo a hora de chegar a esse ponto. Se Deus quiser eu vou conseguir fazer isso tudo. Temperatura do motor 5. Perfeito. Entrada de sinal de fase. Essas são outras instalações. Perfeito, gente. Está um mapa aqui muito doido. Falta os detalhes do relé. Da caixa de relé. Mas eu vou ver mais ou menos aqui. Eu vou desenhar daqui assim e vocês vão acompanhar. Que eu acho que a gente vai ter que fazer em outra fase isso. Para não ficar uns vídeos muito longos. mas eu vou só nomear um pouquinho um pouquinho aqui para a gente não se perder para a gente fazer junto. TPS aqui a grosso modo vamos colocar bico 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 para a gente ficar esperto. Aqui o fio cinza uma corzinha certa, né? Direito. pressão de combustível pressão óleo nível tanque velocidade temperatura do motor temperatura do ar bico roda fônica não tem erro perfeito é isso aí gente primeira etapa já está elaborada assim ansioso para chegar nessa parte assim para poder desenvolver as coisas que daqui a pouco a gente vai ter que medir o comprimento do fio pós-chave que vai até a FT vamos encaixar a FT em algum lugar aqui para a gente poder ter as distâncias não necessariamente que a gente vai fazer um digamos um mapa em escala gente não é isso é simplesmente para a gente poder visualizar junto aqui como está fazendo o que vai o que onde vai o que como a gente vai fazer esse chicote passar todo mundo junto tem a mangueirinha do map também que vai entrar aqui no pé então tem tudo esse elaborado que a gente vai ter que fazer junto com cuidado também para a gente não ratear na instalação que a instalação assim basicamente é uma coisa mais física agora configuração e já muda de figura mas a gente vai chegar lá paciência vamos com fé vamos fazendo devagarinho ajeitando tenho certeza que vai ficar legal e vocês vão acompanhar e eu acho que vocês vão curtir muito esse jeito assim que a gente vai fazer tá bom gente vou encerrar aqui o vídeo né senão vai ficar um vídeo gigantesco e vocês fiquem ligados aí que vai aparecendo coisinhas da saga dessa FuelTech aí no Jeep Wears e fiquem acompanhando aí e se inscrevam também compartilhem com seus amigos aí para ajudar nosso canal a crescer tá bom gente muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo